Que amei a recancada Então se liga no papo, se liga na paradinha Em casa é Renata, na rua é Renatinha Eu não sei se ele sabe, não sei se ela sabe Vai Renatinha, acompanha Que amei a Renatinha, tá ouvindo E quem sabe vai cantar É quatro no quatro bolado, com a garota de cabeça pra baixo Eu adoro, meu cavalo Eu adoro, meu cavalo É quatro no quatro bolado, com a garota de cabeça pra baixo Eu adoro, meu cavalo Eu adoro, meu cavalo Vou chamar a Kate, vou chamar a Kate Desce, desce, desce de cinta Desce, desce, desce Quase mão de metralha com elas, ninguém se mete A fé é Renatinha Fica de pera pro alto Fica de pera pro alto Então se liga na rima Eu vou mandar sim, manhã, não me dupla Eu pira que eu venha, não me wallets Eu meavo Eu pergunto